Olá crianças, como é que vocês estão? Desejo que vocês estejam muito bem, continuem se cuidando, então fiquem em casa, se precisar muito, muito sair, sair com a máscara e sempre lavar as mãos, manter as mãos limpas, tá bom? Quando for lavar, lavar cada cantinho com calma, com cuidado, certo? Então vamos lá para a nossa aula de hoje? No nosso último encontro, nós fizemos o nosso castelo, lembrando como se fossem blocos de um brinquedo que a gente vai montando e hoje, utilizando também as figuras geométricas que a gente conversou bastante na aula passada, a gente vai construir o ambiente desse castelo, o cenário desse castelo, tá bom? Só que o que eu fiz? Eu construí, eu criei um outro castelo, menorzinho. Por quê? Essa ideia de você ir montando como se fosse um brinquedo, vários blocos, imagina que você pode também desmontar e montar de um outro jeito, um mais simples, um menor. Eu coloquei esse um pouco menor, para ter bastante espaço aqui em volta, para eu criar o ambiente, para eu poder trazer na aula de hoje o ambiente que vai acontecer aqui em volta do castelo, o cenário, né? Onde esse castelo está. E esse cenário aqui, a gente vai construir usando também as figuras geométricas. Assim como a gente fez com o castelo, usando triângulos, retângulos, círculos, elipses, quadrados, a gente vai usar também para criar esse ambiente e aí a gente aprendendo cada vez mais a usar as figuras geométricas, tá bom? Primeira coisa, vamos começar a colocar algumas árvores, mas a gente vai fazer uma brincadeira. Vai fazer essas árvores com as figuras geométricas, no lugar ali onde seriam as folhas, né? Então, por exemplo, vou fazer aqui, ó, e aqui um retângulo em pé. Fiz minha primeira árvore, vou fazer uma aqui do lado. Aí você vai começar a colocar nesse cenário várias árvores. Vou colocar uma em outro formato agora. Vou fazer uma árvore onde a copa dela, que é a parte das folhas, né? É um triângulo. Vou fazer uma menorzinha aqui. Ó, estou usando só figuras geométricas. Imagina que a gente continua com aquele brinquedo, né? De montar, de equilibrar. Agora eu vou pôr... Vamos pensar. Vamos fazer o quadrado, né? A copa quadrada. Fazer mais uma redonda aqui. E você vai colocando elas. Vai espalhando as suas árvores no seu cenário. Do jeito que você quiser. E vou pôr... Deixa eu ver. Vou dar mais uma quadrada aqui. Quadrado e o retângulo em pé. Aí você pode me dizer, né? Poxa, mas não tem árvore que é tão triangular assim. O pinheiro, ele até tem um pouco esse formato, né? Mas uma árvore tão redondinha, quadrada. Nunca vi árvore quadrada. Mas a brincadeira aqui é justamente construir, criar tudo isso com figuras geométricas. E sempre lembrar que no desenho você pode inventar coisas. Então, né? Não existe uma árvore que seja tão redonda assim, mas no desenho pode existir. Porque é uma das coisas legais do desenho a gente poder criar coisas novas, inventar coisas, né? Então, agora para o segundo passo, o que nós vamos fazer? A gente vai passar uma linha aqui para dividir a terra, o chão e o céu. Você vai passar uma linha. Aí aqui você não vai riscar seu castelo, né? Essa linha passa atrás dele. Então, você vem aqui só com o lápis, só para você pegar assim mais ou menos a direção aqui. E vai até o final. Você coloca um risco aqui e já dá uma ideia de que aqui é o chão e aqui é o céu. E agora, nesse fundo aqui, ficou um pouco vazio, nós vamos colocar montanhas. E essas montanhas serão triângulos. Então, sobe, desce, sobe. Pode mudar o tamanho dela. Quando eu quero mostrar que uma coisa está atrás, né? Eu deixo esses dois na frente e o que está atrás ele fica aqui, ele não vai entrar aqui, né? Não vai rabiscar os que estão na frente. Então, você pode ir brincando com essa ideia. Vou fazer mais uma ponta de triângulo aqui, outra aqui. Ó, parecem várias montanhas. Vou fazer mais aqui desse lado. Por exemplo, tem uma montanha saindo de trás dessa. Então, eu puxo daqui, ó. Né? Ela está aqui, ó. Só que ela está atrás, então a gente não vê. A gente só vê o que está na frente, tá? Vou fazer mais uma aqui. Vou fazer uma até vindo para trás do castelo, ó. E aqui estão nossas montanhas. Agora, nós vamos colocar coisas no céu. Então, vamos fazer as nuvens. Só que a mesma ideia que a gente fez aqui para as árvores, para tudo, né? A gente vai fazer com figuras geométricas. Então, a gente vai usar aquelas elipses, que é como se fosse o círculo achatado. E aí você vai brincar com os tamanhos também, ó. Uma nuvenzinha aqui, que tem um espaço. Uma maior. Uma das coisas bem legais do desenho é que você pode ir vendo aonde você quer colocar a sua nuvem. Ah, vou pôr uma pertinho dessa. Isso é uma brincadeira também. Você ir descobrindo aonde que vai ficar legal no seu desenho colocar aquele elemento, né? No caso aqui, a nuvem feita com essas elipses. Certo? E aí vou aproveitar esse espaço que sobrou aqui e usar um círculo para fazer o sol. Olha só que céu bonito. Olha só como ficou o nosso castelo. Vamos lembrar dele lá no começo da aula. Ele estava sozinho, né? A folha aqui em volta toda em branco. Olha como é legal a gente ir colocando um chão, umas árvores, umas montanhas. Olha só como a gente vai criando esse ambiente, esse lugar, esse cenário, aonde o castelo está. Certo? Então hoje vocês vão fazer isso. Comecem colocando aqui as árvores. Brinca com a copa delas aqui, né? Então, ah, vai ser redonda, vai ser triangular, vai ser quadrada, pode ser retangular. Você vai brincar com as árvores. Você vai traçar um risco aqui atrás do castelo, como se fosse um chão. Então, as montanhas triangulares. E aí você vai, né? Eu fiz desse jeito, mas você pode fazer de outros. Pode sempre ir brincando, né? Eu mostro um jeito aqui para a gente ter uma ideia. Por exemplo, já mudei um pouco aqui. Então, você faz as montanhas. E aí depois, as nuvens dos tamanhos que você quiser, espalhando aqui. E o sol para finalizar. E aí o seu castelo vai ficar em um ambiente, né? Então, é isso. Lembrando que não precisa ter pressa. Vai colocando as coisas com calma. Vai montando. É um brinquedo mesmo. São peças que você está montando aqui para criar o seu desenho. E lembre-se de guardar também esse desenho. Porque eu fico muito curioso para ver como é que ficou o castelo de vocês. Como é que ficou o fundo, né? Os elementos. E lembrando, se você na aula passada fez um castelo muito grande. Tá vendo? Esse da aula passada que eu fiz está muito grandão. Então, é sobrar pouco espaço para fazer a árvore. Então, você pode pegar e fazer um outro menorzinho. Para brincar mais com o cenário, igual eu fiz. Tá certo? Então, é isso. E até o nosso próximo encontro. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. E lembrando, se você tiver alguma dúvida, ou quiser me contar alguma coisa sobre o seu desenho, você pode pedir a ajuda de um adulto para escrever isso aqui embaixo na caixa de comentários. Aqui embaixo desse vídeo também tem o sinal de joia, que é o sinal de curtir. Então, se você gostou desse vídeo, você pode também clicar nesse sinal. Agora, é muito importante que o adulto que acompanha você aqui nas aulas, que ele esteja ouvindo essa mensagem que eu vou dizer agora. Por quê? Eu vou pedir que ele siga a gente no Instagram, né? Da aba que está aparecendo aqui na tela. Lá sempre acontecem coisas muito legais e bonitas. E outra coisa também que eu vou pedir é para que ele adicione o número da aba na lista de contatos. Também está aparecendo aqui na tela. Por quê? É um jeito de ficar informado e por dentro de tudo o que está acontecendo aqui na aba. Tá bom? Então, é isso. E até o nosso próximo encontro.